Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de Fazenda Abandonada Galerinha, estamos aqui embaixo na Associação de Produtores Rurais aqui da série, tá galera? Se liga no tamanho da associação, né? Não é uma associação pequena Ali fica o escritório, aqui fica a oficina, né? Tudo certinho Por que galera que não é uma associação pequena? Porque em volta aqui vai surgir fazenda grande, tá? Tem espaço, o mapa parece pequeno, mas esse espaço aqui que você abre depois que você corta uma placa Que tem lá, o Lost mostrou na live dele, sabe? Aqui amplia muito, mas muito mesmo, então dá pra fazer uma área bem grande aqui E o que eu acho legal ter aqui, vou tentar fazer Pasto de vacas, pra gente comprar vacas, por exemplo, com... Acabou de nascer ali, vaquinha bem nova A gente vem aqui e compra porco, esse tipo de coisa, tá? E negociar com alguém aqui, mas aí eu vou colocar alguém pra gerenciar, vamos dizer assim Essa associação aqui E ela vai servir pra isso aqui também, ó A gente vai estar utilizando o trator de esteiras que Ele alugou, né? A fazenda alugou, né? No caso Tá aqui a associação de produtores Que alugou a esteira A gente vai utilizar porque a gente presta serviço também E ajuda a cuidar da associação, tá? E galera, os silos aqui vai funcionar assim, ó Quem não tem silo igual eu O que eu vou fazer? Vou vir aqui Negocio, né? Uma taxa aí Pra todo mundo, na verdade, que produz aqui E deixo guardado, armazenado E em cima disso vai ter uma taxa pra armazenar Pra mim vender com preço maior, né? A gente pode fazer isso aqui também A silagem também vai estar preparada aqui Se quiser comprar, compra, entendeu? E aí aqui vai ter os maquinários Maquinários diferentes aí Pra mim não ter um trator de esteira lá na fazenda A gente usa o da associação, entendeu? A série fica mais bacana desse jeito O TM é deles também Então o TM é 17, né? Um Miller Vamos que vamos então, turma Vou tapar acelerar aqui Tomara que passe ali o trator de esteira Mas eu acho que passa Olha o TM aí por dentro, né? Tamo levando o DTM Porque eu não sei se um caminhão ia dar conta De puxar esse monstrão aqui Por isso que a gente tá levando o DTM, tá, rapaziada? Então vamos lá O que eu vou tá fazendo com essa trator de esteira? Eu vou tá ajeitando o nosso barracão O barracão que eu vou deixar aqui agora, galera Eu vou deixar aqui como que eu coloquei o barracão ali Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Então, vocês viram aí como é que ficou? E aí o que que acontece? Eu vou... Vou tá agora planeando lá Com ele, né? Pelo menos a saída Porque ficou muito caro pra eu fazer Eu tava fazendo lá no paisagismo Fica muito caro É como a gente faz os serviços aí Pra associação, vamos utilizar, né? E eu aproveito também e mostro pra vocês, né? Como é que tá aí, ó A vilinha, ó Como é que tá ficando Ó, ali já tá saindo a vila As casas Aqui o biogás Aqui tem... É um ponto de parada de caminhão Aí vende frutas O Diego, no caso, né? Fruta e verdura E também vende peixe ali, né? Pra quem quiser produzir aí Piscicultura, tá? Lidar com piscicultura Nesse mercadão aqui vende carne de suíno Pra gente, no caso, aí Pode tá vendendo Aqui é o mercado normal, né? Ali mais uma casa Enfim, galera É isso aí Ah, aqui o biogás, ó Biogás grande, né? Ó como o mapa é grande Lá você acaba que começa tudo a sumir, né? Porque ele não é um mapa pequeno pra cá, não Dá pra fazer muita coisa legal Aí tem pra lá também Aí a gente vai tá fazendo tudo isso aí No decorrer da série, né? E assim que eu achar também A pessoa pra gerenciar isso aqui, né? Ajudar aí, tá? Vamos lá Vamos ver se sobra o bruto, né? Se não subir, daí eu vou Ver se eu peço uma ajuda Pros piados ali vêm puxar Vamos ver se vai subir aí Os piados tão fazendo uns negócios Tá pro Diego O Diego não tá aqui hoje, mas A gente tá adiantando pra ele Primeira Agora tá em primeiro Primeiro o TMV Vai roncar Bora Monstrinho Patinando pra caramba Mas vai, acho Torcei ele um pouquinho Já vai passar o pior aqui, galera Daí, como é que estão, hein? Acionando a caretinha Eu tô Puxando a tordeceira aqui com o TM Tô na pior parte que tem aqui na subida Que é pior do que aquela subida ali Saindo da vila Vixe, tá onde agora? Lá na outra vila, lá? Uhum Subiu? Tá em primeiro Tá subindo Que bom, então pior se não sobe Não, tá indo Aqui em cima nós já terminamos o serviço, cara Terminando? Terminamos já Já tô Guardando a caretinha Não sei se o Danilo quer dar uma olhada Se espiar O João lá E o Bruno não precisa de nada lá Eu vou dar uma olhada No do Bruno aqui agora Mas Vamos ver O que que tá acontecendo Na fazenda deles É que eles tinham plantado soja Nasceu a soja? Nasceu Nasceu com erva daninha aqui Ah, tem erva daninha? Tem Eles tem Eles tem a bomba lá de veneno Dá pra passar Fica no barracão lá em cima Lá pra trás Ah lá Do lado nosso, né? Uhum Consegui fazer o Valmeto aqui Passar de 20 agora O que que era? Mas não sei Daqui, cara Só meti pressão Que ele passou de 20 agora Resolveu Passar de 20 Não sei o que deu Agora tá dando normal Vim antes Mas ele deram os pia O problema Quando os pia Tavam jogando Dava dando alguma coisa Não, porque eu tava sozinho Aí também Tava travado É Já vai Sabe Agora Passou normal Agora tá 50 Pronto Aí Não tem bomba não Ah, não tem Tava de fora É, mas o TM aqui é bruto Cê é louco, galera Em primeira Não tem que segurar o bicho Peguei o TM17 Da associação Pra puxar o esteiro Vamos passar por fora Já, rapaziada Tá bom que nós pegamos Um pouco menos de trânsito Ligar os faróis Aqui não quer ligar o alerta Ó, tudo pra cá Pra trás das casas Aqui, rapaziada Aqui eu quero Fazer Fazer mais uma fazenda Ali, né Que daí É da associação E deixar esse negócio De Dos bichos ali Que eu tinha comentado Com vocês Lá embaixo Acho que vai ficar Bem legal Daí, tá Eu vou Tava ali no mercado Comprou umas bananas Já subo lá pra cima Tá bom Pra comprar o veneno Pra comprar É Ou tem que ter um lugar Que pode pegar O tanque eles tem, né Deixa eu ver lá Ah, quer dizer Pra pulverizar eles tem, né O pulverizador, né Tem Então tem que descer Então tem que descer aqui embaixo Mas tem que pegar pelas fazendas deles Ou pega pela nossa Depois eu peço ali pra eles também Não dá nada Só Só passo o valor Pra eles eles pagam Essa roça aqui Que está plantada Sórgia Também é deles? Não, é nossa Essa aqui atrás Ah, é deles também Tá cheio de erva daninha Ah, essa bem embaixo É meio que arrendada Eles não é porque ainda Não colocamos Mas eles queriam devolver Essa roça Mas é deles Por enquanto Vou bater só Vai embaixo Galera, aí Desafio andar Com essa prancha Dá pra passar Nos dois Só que tem que comprar O tanque ali Não dá pra engatar Dá sim Vai pra frente Aí Certo É, vai ter que comprar Um tanque Então eles não tem não É, por certo É Desce você Pega o Ovalmete ali Engata aquela Aquela Plataforminha Que vai no terceiro ponto Sabe? Que está lá onde Carrega a semente Na nossa fazenda Aí pega o tanque Joga em cima dela E aí Você vai acompanhando O Danilo lá Porque acho que não vai Um tanque só Que talvez não dê Pra passar em tudo Daí tem que ficar Vindo pra loja Voltando É mais fácil Só Cuida que aqui Eu estou subindo Na sofrência Aqui Só Só pra não ficar Em cima de você É Tá bem devagar Não Vamos 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 Primeira Primeira Simples Tem que descer lá Buscar os venenos Então né Pra aquela pranchinha Isso Gatareando Que ela está Gatareando Ué Ela ficou lá No nosso Gapolo novo Ah não Ela está aqui No recebente Tá bem cego Tá no antigo Ah e ela está Com umas coisas Em cima aqui Vou descarregar Tá bom Ela está com umas Semente em cima Vamos descarregar Aí galera O Danilo lá Poverizador dos piados Ator é nosso Estamos fazendo uma troca Sei lá Buscar os venenos Que passa Passa Olha que ficou bonito Aí ó Tem uma tradução De canal Primeira Primeira Tá maçã Tá maçã Não 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 Peraí Não Se não Não entendo que eu passei Pois é Ia ter que jogar Não Aquela ruinha Lá Esperar É Já vou descarregar Aqui em cima Galera Na sede Mesmo Aí vou Passar em cima Daquela canal Lá E dar uma ajeitada Plantou no lugar Errado É Eu acho Que só leva Dois Aqui Eu acho Mas ele tem Corda Vai de boa Aí Tá bom Carrega Galera Nenhum caminhão Duvido Que o Mercedes Ia dar conta De subir Com esse trator Aqui CCTM Tá sofrendo Desse jeito Ele não é um trator Pequeno É bruto É um trator gigante É um trator gigante Até mãe Enfim Ficando bonitinho Nossa Fazenda abandonada Aqui galera O Diego Plantou batata Eu vou comprar Uma parte da batata Pra gente Dar porco Tem uns porcos ali A gente dá pra eles Chegou em cima Chegou em cima já Tô chegando Agora Pressão né Se fosse um caminhão Duvido que eu subia Cara Tem que ser um caminhão Forte É O Mercedes Caridinho rapaz Deixa eu pelei Mas nem o meu Não quer subir Certo Só com essas coisas É muito inclinado Aqui Jogando terra pra cima A estátua aqui pra nós Chama Miller Isso É um TM Miller Isso aí Achei que vocês Eram Não Não Eu não quero TM Da New Holland O Millerzão Pra Roseiro Fica legal Pra Galera aqui no Paraná Também Ali no Paraná Faz Ele Coloca aqui O O guincho E faz ele Deskid Sabe Pra puxar madeira Quando é que você tá passando Verendo aí mesmo Que o jovem Que é um quente Cheio Bem Rych Ele É ali em baixo É Mentira oikeano Vamos Bora eupark hear Aqui É brigade Bora Eu tô lá Meister Vai te vira E a O 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 aqui né na direita no caso é para mim tá para a esquerda né para mim tá para a direita porque eu tô meio tô meio olhando para a esquerda era para o outro lado para mim o nosso também tem uma currinha quase que eu já faço coisa errada eu vou descer de rédea mesmo não vou fazer a volta só para me ter de novo é meio que eu tô sem visão que atrás de mim cara eu não tô vendo nada mas não é desse gol lá embaixo que você tá passando veneno só vou fazer sumir a canola ali e aí e aí filé a correr do veneno é não cheirar o gramoschão e tem um pallet no meio do ou não ganha nada não é pegar essa A plantação ficou uma daora A canola assim, ó Verdinho, tudo verdinho Olha a estradinha no meio E a canola é bem juntinha Bem juntinha Já no soja, o soja ele é tipo bem separadão Mais falhadão Tem mais um negócio também Olha como é que ficou ali a parte de cima do terreno Aí aqui na frente Eu peguei um Tinha umas coceiras aí De mato alto Onde estão essas manchas aqui Eu passei a lâmina Aí o Maicon veio e plantou uma grama pra nós E aqui eu não sei o que eu vou fazer, tá? Ainda, por enquanto Vamos ver Lá na capoeira mesmo eu vou plantar árvore Pra cá ainda não sei, tá? Aqui fica legal Vou pegar aquele mod Vou pegar aquele mod de plantar árvore com a mão ou não? Tô Nossa, mostra esse mod aqui Vou começar a abrir a estrada aqui Então rapaziada, a gente vai abrir uma estrada daqui até lá E aqui eu vou ajeitar Deixar niveladinho pra subir, ó Tá vendo que tem um morro aqui Tava sendo muito caro fazer com o paisagismo Então a gente vai fazer com a máquina, tá? Puxar daqui pra lá E aí depois a gente faz a pintura certinha Porque eu não tenho a pintura bem certa Acho que nesse trator aqui Deixa eu ver aqui se tem Olha aí rapaziada Tinha assim a textura Ajeitando aqui então Deu a mesma textura certinha A gente tá fazendo Na câmera interna primeiro Depois a gente vem finalizando aqui na câmera externa, tá? Um pouquinho de terra que sobrar Agora nós vamos tá carregando aí E vendendo, ó Já bem pouco, mas enfim Já é alguma coisa, você tá vendo Até agora eu não tive lucro nenhum Tô lá bem a ver, né? Só despesa Virou mês e tem que pagar Deu funcionário, mas menos lucro ainda Então Aí, ó Vou ter que vir pra frente um pouco Deixar pra Suavizar mais pra trás Então vou puxar Pegando o nível aqui da frente Lá dentro do barraco Viu, cara? Tá sofrendo Vá metose aqui tá sofrendo, cara Não é subida Que isso, cara? Pegar o barracão e tudo Se eu soubesse, né? Nem tinha Oh, saco Dar um pouco essa terra aqui pra fora, rapaziada Pegando aí já, Danilo Tem acontecido uns problemas técnicos Aqui gastou 1600 litros, tá? De herbicida Tá bom Eu passo pra eles Depois eles Ô, com o varmetão não dá pra É, tá com a concha aí na frente Ou tá com o quê? Tá com a bagueira Tá com o de bag Coloca a concha Vamos Já vem aqui que nós vamos carregar um pouco de terra No carretão Eu configuro o carretão também Pra granel Eu só tenho que Levar essas coisas que eu tô aqui atrás Esse tanque Meu Deus Ai, se eu quiser É É melhor a concha que o carro Acho que aqui já ficou bom Esse negócio aqui de herbicida Dá pra deixar onde, rapaz Rapaz, acho que Acho que dá pra trazer aqui no Bem que eu tô mexendo aqui, né? Leva no velho mesmo, hein? Vou te ajudar ele Eu deixo aqui embaixo da árvore Depois que você termina aí eu já levo Isso Pode ser? Pode deixar até em cima, né? É, eu vou deixar em cima aí Isso, desce Onde que tá a concha mesmo? Você deixou? Tá aqui, ó Deixa eu o de bag aqui Caiu lá? Não O que? Pensei que tinha caído Não, ficou boa Aí Chega aqui que daí Tem que tirar ela Pra depois eu configurar ela Ah, tem que tirar Ah, tem que tirar Isso é certo, né? Uhum Se não Se eu configurar ela A granel agora Ela não sai É, eu ia falar Mas eu vou ter Baixo Eu vou Engatei Olha aí Estou ali profundo, pera Eu já tirei aqui na estrada Boa demais Aí, tá bom Vou configurar aqui Vai dar pra granel, né? Depois tem que engatar de novo Porque se ela desengata Quando eu configurar Uhum Ó, 10 metros cúbicos Dá pra jogar Bom demais Fechou Peraí Vamo lá Vai Na carona Mas vai Mete Ficha Vamo Vamo Quando eu estiver voltando Com a torresteira Eu vou alargar um pouquinho mais Essa estrada Tá certo Tá fina demais, né? É ruim Que nem nós Encontramos ali E não passa, né? Pelo menos um pouquinho Última vez que eu vim Eu lembro que eu tô comprei Essa coisa De levantar um bag De cima É uma mazoniada Pô, agora ficou top Aqui Eu acho que Você deixa Esse reboque Derré aqui, ó Nos porco Era ele no forco? Beleza Vou passar Deixa eu colocar No primeirinho Aqui Senão Tá rápido Aí tá bom Aí, tá bom, né? Uhum Quer que eu ajunte Ou tu quer juntar Você que sabe Quer Se engatou? Não Não tava conseguindo se engatou Aí Quer que eu junte Eu junte Se tu quiser juntar Tanto faz Deixa eu pegar Dá um pega no bicho Pode Se divirta Diga Por mim Tanto faz Se quiser que eu carregue Que tá com preguiça De trabalhar Eu vou juntar Isso aqui E aquele trator De esteira Vai deixar ela dentro É, depois tem que levar Deixa eu ligar Tá falando de mim Eu Que dá Viu E eu Que dá Ficar falando Do outro De Deixou ligado Fui ali Pra Eita Fui ali Pra até Pra até ajudar Aí esqueci Aí já lembrei Da carona Falei Ah, eu não vou Placer Vou de carona Placer Vai aqui Machucar os pés Quantos litros Vai 10 mil Cada Cada Pasada Dá Mil e Cinco As Dez Pasada Menos Um As Nove E Meio Vai Mil e Cinco Cada Pasada Pelo Que eu Vi Aqui Daniel Tem Depressão O PH da nossa roça Aqui tá ruim Essa aqui de trás Tá plantado PH Sim PH tá Tá ruim É que Já tava assim Até nós Colher e fazer O que tem que fazer E não vai Pra fazer nada Não tem jeito Não tem jeito Trader zero ponto Se não tem que travar Eu não tinha entendido Só entendi A hora que eu Olhei pra trás Eu vou carregar de trás Mesmo pra mim Não amassar Muito Apesar que não Tá amassando Ainda Vai que dá Uma patinada Já arranca Pedra É Dez Tem Bobão Agora Como tá tudo Solto Nem tô Trabalhando Reduzido Tô Na Sim É O O O É O O O O É Dos Piala Vamos lá A bela da Da Fazer Um Vamos ver Galera Se Vai pro Próximo Episódio Não sei se Fica pronto Nessa Sorra Nossa Mas E Vamos correr Com que Desa Só Ou é Uma 1175 Da Associação Ou é Uma Parece que você Tava falando De uma tal De ideal Pra chegar Ah 975 Não é Aquela Não é Aquela Ideal Pretona Com esteira Não Aquela Ideal Pequenininha Que era Antiga Antiga Massa Eu acho No Brasil Vermelhinha A 1175 Nem Sei Qual Que é Ideal Também Não sei Tem Tanto Ideal Pois é Tipo Uma Daquela Que eu Usei Lá No Agronópolis É Então Aquela Que eu Tô Falando Minha 1175 1175 Não 90 Vou Só Pegar Um Aqui Tá Tranquilo Cara Eu tenho Assim Foi Muito Poder Tipo A Noise Aqui Não Tá Certo É Meio Grande As Drossas E Aquela De Terceiro Ponto Sabe Ah Sei Puxa De Arrasto É Aham Ela É Top É Uma Daquelas Que Marca E É O 70% Vai Mais Três Conchadas Três Ou Duas Quero Que Que Leve Vendê Lá De Isso Deixa Marca Aqui Não Quero Vou Levar Aí se espera aí, eu já vou levar o esteiro. Tá certo? Só vendo que o que é aqui. Marcar o local. Eu na câmera interna, não consigo carregar essa concha. Por que assim, passa na câmera interna. Aquela é diferente. Acho que agora carregou. Aí. Carregou. Deitar um pouco mais, ó. Até no 19 me batia. Até pra fechar, galera. Ela fecha bem mais do que as outras. Chega quase a voltar pra trás. Derramar ao contrário. Meu cara, em cima da FF. Pô, esse carretão aí faz um serviço. Serve pra tudo, até pra Deus. Dá até pra colocar banhadeiro, bicho. Cada... 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 Cada puxada é... É o 10%. É, 10 puxada. Esse volta, ele nem faz barulho no motor dele. Bem baixinho. É, perto desse... É, aumenta. Vai ficar um pouco traseira, perto. Será? Ah, é mesmo. É que tá descarregando só atrás, né? Aham. É só descida. Começa. É, tranquilo. É, tranquilo. Cuidado só nas curvas. Não, não. 10% dele falta. É, cada conchada é... É 10, então faz 10 conchadas. Foi 9, tá bom. Vai sobrar, eu acho que uns 5 litros de terra ainda. Vai ficar com um pouco traseira. Baixa mais. Não tá pegando. Não pegou. Falei que eu me bato com essa concha. É. Tem que deixar totalmente baixo. Aí, tá pegando. Pegou. Mas não encheu. Pegou um pouquinho e não encheu. Erga um pouquinho mais. Um pouquinho. Vai derramando, viu? Aí... Ah, sim. Tá pegando. Encheu. Foi. Aí, pessoal. Ajudando com... Cabeça de barco. Aí é pra cavar, né? Ó, nós vamos trabalhar com marca, mas tem que levar o outro turista e ajuda aí. Pra dizer se encheu a concha ou não. Quer ver... Encheu. Quer ver se... Quer levar lá, então? Isso. Ah, vamos lá. Vou... Pegar o... Besteira aqui. Eu já vou descer. Acho que aqui ficou bom. Ficou, galera. Bem de boa. Visto aquele morrão que tava, ó. Dá pra descer bem de boa. Ficou uma roça boa. Deu. O filé. Ajeitar só pra pintar agora. Quanto você acha que dá uma carga isso aqui? Não dá 500 reais, né? Não sei. Nem cheguei a ver quanto que tão pagando mil litros. Eu acho que é 25 cada litro, cara. É, eu acho que é. Acho que é 25 cada mil. Cada mil? Não dá nada. Nossa. 150 pila. Hum, se der. É, por aí, mano. 250 por aí. Tô ali no barzinho do seu Zé ali e comprou um granato. Ah, tá cedo, né? É, oi? Calor desse. Acho que tá amassando a canota, não? Não. Ainda não. Tá me enroscando em nada. Bora lá. Vou passar aí na frente, se não tem problema não. Eu já vou fazer aquilo lá que eu falei. Vou abrir um pouco mais. Deixar um pouco mais largo lá e tal. Ah, então eu vou na frente, velho. E daí, senão você demora mais ali. Eu te espero lá no fundo, tipo. Será que você vai mexer aqui um pouco? Eu não vou deixar uma baita no extrator, não é? Abrindo só um pouquinho mais. Mas quando se encontrar do extrator aqui, o que provavelmente vai acontecer, né? Tô te esperando aqui no extrator. Tô te esperando. Descer a levar o esteiro, a galera, e finalizar o vídeo. Filé, ó. A graminha nascendo de novo. Acho que daqui, ó. Um mês, mês e pouco, a gente roça de novo. Agora tem menos pra roçar, só aqui dentro da fazenda. Mas lá pra trás não precisa nem. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E o filé, mas é legal se ele tivesse carona esse daí. Não é? É porque não tem lugar de ficar, né? De lá é o equipamento, aqui é a bateria. É, tem isso. Aqui atrás é arriscado, só do que ele vira, né? Agora fica o filho chorar e a mãe não vê, rapaziada. Vou fazer baliza com o Dolly. Dolly, pneu. Pneu vira também, esterce. Só que acho que aqui vai ser mais fácil porque ele é articulado. Olha aqui, pô, aqui tem grama aqui, ó. É que aí tem um morro que eu acho que vai enroscar. Eu desço por aqui. Desce na minha frente ou eu desço? Que é indo por ali. Espera ele no posto, qualquer coisa. Acho que eu me autodesci, que eu vou fazer uma borbeira. Relaxa. Ficar vendo lá. Você descer. Esse válter aqui devia ter lugar pra... E outra pessoa. É que ele não é do mod rum, nada. É difícil. Dificilmente eles fazem. É. Covertido. Ainda não serve, deu a baliza. Mais ou menos, né? Foi. O importante é que foi. E vai que vai. Uhum. Cadê essa tua esperança e dar uma descida? Tô na se verão. Tô pensando a minha... Tá havendo ela. Tô perguntando a minha tia. Só deixa dessa. Tô. Bastante. Tô. 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 Cara, o meu tá tão... Tá sendo bicicleta atrás Aí galera, o Danilo não tinha espaço Pra dar carona aí, é de bike Já foram ver, mas como é que ficou lá a associação? Eu não fui Vai ver agora Nossa, cara, esse trator aqui é muito ruim de freio Eu quase engrosto de trazer Virar pra direita Beleza Você é louco quase Aí Esperar vocês no posto aqui Outro metro de pressão ou na bicicleta? Quanto que tá o diesel? 6,58 Claro Sete quanto quase Negócio VDTR... Ah, é pra lá sim É pra cá É lá dentro da associação Ah, tá Tem um descidão também que tá louco Quase que eu encosto aí Esse é pior ainda, segure Segure aqui, senão você vai encostar Sim, sim, sim Segure É que esse trator aqui Ele tá com freio muito fraco Acho que é por causa... Nó Encostou no chão que você foi deslizando aí, cara É rebaixada E tá rebaixada Esse rebote Que você foi arrastando Foi descendo que nem sabão A bicicleta vem atrás? Tô acompanhando Pegar uma terrinha ali Ó, até a feirinha do seu Zé tem É pra... O Diego fornece fruta E se alguém quiser mexer com piscicultura Tá pra vender peixe Que bom Esse que é balança? Ó, nossa Uma tonelada Sei lá o que Deixa eu vender areia Terra Quer ir Vamos ver, galera O dinheiro entrando lá Quanto que vai dar? Vamos ver Deixa eu ir pra trás 139 Só fui leve Tá leve Vamos ver quanto que vai dar Vai dar bem pouquinho, né? É terra Quem que te cobra terra? Vai dar mil reais Eu acho Se der mil Não dá mil reais Caramba, se der mil Tamo contente Demais Primeiro lucro da fazenda Vai vender terra Ó, deu 250 Pra mim não mostrou o preço Então É que você tá em outra fazenda Por isso É isso aí É isso aí, rapaziada Vamos finalizando o vídeo Espero que você tenha gostado Trabalhamos com o tratorzão Fizeram um serviço lá em cima E ficou filé agora, galera Vamos ver se pro próximo Fica pronta aí as culturas Pra gente tá colhendo Beleza? Valeu Falou Até a próxima Fica pronta aí Fica pronta aí Fica pronta aí Fica pronta aí Fica pronta aí